Com todo o carinho, o pastor Silmar Coelho. Essa palavra que Deus me deu, ela surgiu quando um irmão me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse o seguinte, pastor, por que a gente sendo crente, servindo a Deus, vindo a igreja, a gente continua tendo problema? Aí ele falou assim, qual é o problema que faz a gente ter problema? Pergunta interessante, você pode falar para o seu vizinho isso? Qual é o problema que faz a gente ter problema? Aí querido, eu então resolvi fazer uma enquete, uma pesquisa na igreja, para descobrir o que as pessoas acham, qual é o problema que faz uma família ter problema. Primeira coisa que disseram, é falta de oração. Preste atenção, oração é crucial, é impossível ter uma família feliz sem orar. Mas o problema que faz a gente ter problema, não é falta de oração. Sabe por quê? Eu conheço muita gente que ora, que os filhos são desobedientes. Eu conheço gente que ora, que vive endividado. Eu conheço gente que ora, que é milindroso. Se o problema fosse oração, quem ora não teria dívida, quem ora não seria fofoqueiro. E eu conheço gente que ora, que fofoca até na hora da reunião de oração. Então não é oração. Porque se fosse oração, a gente não teria problema nenhum. Não é? Por exemplo, eu oro, meu filho teve câncer. Eu oro, minha mulher sofreu uma BC. Eu oro, roubaram meu carro na porta da igreja. Eu oro, eu fui pregar em Caxias, botaram um caminhão na porta da minha casa e roubaram tudo. E eu oro. Então o problema não é oração. Viu? Aí falaram, se não é oração, é falta de palavra. Sabe o que eu disse? Também não é. Porque irmão, nunca houve tanto congresso de palavra como tem hoje. Nunca houve tanto programa evangélico de televisão e rádio pregando a palavra como tem hoje. Nunca houve tanto CD e DVD de palavra como tem hoje. E tem gente que é viciado em palavra. eyebrows. Você? Também o meu brasileiro é cantinho. Outro dia eu somei 600 mil reais De gente que compra CD e DVD meu Me assiste todo dia E não me paga Então o problema não é palavra Ah pastor, então não é palavra É adoração Querido, adoração também não é Sabe por que? Nunca se adorou tanto como se adora hoje Tem igreja que adora tanto Que não tem tempo nem para pregar Tem igreja que já adora a adoração Porque acha adoração tão importante Que não tem mais lugar para nada Senão adoração E tem outra Hoje meu irmão tem adoração para todo gosto Tem Cassiane, Fernanda Brum, Eixla Tem Kleber Lucas Tem Toque no altar Tem Trazendo a Arca Tem Diante do Trono Tem 4 por 1 Tem 32 por 34 Meu irmão tem louvor para tudo quanto é jeito E o fulano chega Eu, eu, eu Eu quero é Deus Todo dia, toda hora Videra, 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 videra Você quer Deus? Obedece a tua mãe Você quer Deus? Arruma a tua cama Você quer Deus? Para de colar na escola Você quer Deus? Para de alisar a namorada Trata quando sai da igreja Você quer Deus? Muda de vida Que Deus, que Deus, que Deus, que Deus E não muda Você já viu essas igrejas? Todo dia eu fui numa igreja Meia hora Quero te ver Quero te tocar Eu quero te ver Eu quero te tocar Tem hora que dá vontade Vê de uma vez, rapaz Que tanto que quer ver que não vê Que tanto quer tocar que não toca Vê de uma vez, rapaz Tem gente que canta, 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 querido E na hora da palavra vai embora Canta, canta, canta Ah, quer Fica milindrado Porque não cantou no congresso Ah, não me deram oportunidade Irmão, terça-feira Pode vir cantar aqui Que Jesus está aqui Quinta ele está Na reunião de oração ele está A pessoa quer cantar no congresso É porque está cheio Na verdade não está adorando Porque Jesus Você adora até no banheiro Ah, pastor Então não é adoração É cura interior Também não é Nunca houve tanto congresso De cura interior Como tem hoje Nunca houve tanto psicólogo Evangelico Como tem hoje Minha mãe É crente há 87 anos Nunca ela foi pedir Conselho a pastor E meu pai bebia Ela nunca falou Meu marido bebe Hoje, meu irmão O marido solta um pum Pastora 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 Aí, as igrejas Tem que fazer Essas portas Do lado aqui Sabe para que tem essa porta É para o pastor ir embora Porque a gente ora 50 vezes E quando acaba o culto Pastora Aquela fraca senhora Pastora Dá para orar por mim Pastora Meu irmão Você não precisa De mais oração Você precisa É crer na oração Que foi feita Oração de pastor Não muda ninguém Querido Oração de pastor Encoraja Oração de pastor Abençoa Mas a oração Que transforma É que você mesmo Faz todo dia Na sua casa A oração Que muda É o seu momento A sós com Deus É esse que muda É esse que transforma Ah, pastor Então não é cura interior Não é Porque tem gente Que você ora, ora, ora E está sempre magoado Ah, meu pai amado Tem misericórdia Sua graça, meu pai Você já viu? Gente que leva flechada Você conhece fácil Que ele vai falar Pastor Aí deixa eu tirar Não deixa Eu já estou até acostumado Ah, pastor Então não é cura interior É quebra de maldição Sabe o que eu falei Para o irmão? Também não é Porque hoje tem pastor Quebrando maldição Desde Adão Desde Abraão E quebra, quebra, quebra E o fulano está sempre Amaldiçoado Querido Você tem que entender uma coisa Eu creio na doutrina De quebra e maldição Mas quebra de maldição É para quem não tem Jesus Porque quando você aceita Jesus Ele se tornou maldito Para que você se tornasse bendito Nenhuma maldição Nenhuma maldição Prosperará contra ti Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E tu não serás atingido Porque conhece o meu nome Eu o livrarei O diabo não tem poder Sobre nós Agora tem gente Que usa a quebra de maldição Como desculpa Pastor, eu estou devendo Não é que eu quero dever não É que meu avô devia Meu pai devia Passou para mim Querido, você está devendo É que você compra demais Não paga o cartão de crédito no dia Usa cheque especial E é descontrolado O diabo não tem nada a ver com isso Ah pastor, eu tenho uma amante Não é que eu quero não É que meu avô tinha amante Meu pai tinha amante Passou para mim Você tem amante que você é sem vergonha Não respeita tua mulher E teus filhos Tem nada de diabo aí não Viu? Porque ninguém cai em adultério de repente Você pode dar um soco em alguém de repente Você pode matar alguém de repente Mas adultério não Adultério você tem em que? Vai pegar ele senhor Mas quando chega do terá É porque quer Porque todo o tempo Quando você está olhando Quando você está falando Quando você está telefonando Quando você está indo ao restaurante Quando você põe no carro Quando você vai para o motel Todo o tempo o Espírito Santo está dizendo Não! Não! E a pessoa cai para o que quer Ah pastor, então Se não é oração Não é palavra Não é adoração Não é cura interior Não é quebra de maldição Só falta uma coisa É falta de Jesus E sabe o que é que eu digo para você? Também não é Porque eu conheço gente Que não tem Jesus Casado há 50 anos E eu conheço gente Que tem Jesus Que não fica casado um Eu conheço gente Que não tem Jesus Que não fura a fila de banco E eu conheço crente Que fura a fila até de retiro Eu conheço gente Que não tem Jesus Que paga as contas E eu conheço crente Que não paga nem cantina de igreja Eu conheço gente Que não tem Jesus Que vai na tua casa Os filhos ficam sentadinhos Não mexem no controle da televisão Não faz xixi no chão Não pede comida E eu conheço O filho de crente Que chega na tua casa Comida Você fica doido Que os encapetados vão embora Tem Jesus Mas não tem educação Tem Jesus Mas não tem caráter Aí você fala Pastor Então o que é? Jesus fala o que é Em Lucas 6, 46 Ele diz assim Todo aquele que veio a mim Você veio Que ouve as minhas palavras Você ouve E as pratica Eu vos mostrarei A quem ele é semelhante É semelhante a um homem Que foi construir uma casa Cavou profunda vala E colocou o alicerce E colocou o alicerce sobre a rocha Veio a tempestade Veio a tempestade Veio o vento A enchente Deram contra aquela casa E logo ela caiu E foi grande a sua ruína Então presta atenção Dois homens Duas famílias Duas casas O que aconteceu O vento soprou Contra as duas A enchente encheu As duas A tempestade bateu Contra as duas Isso quer dizer o que querido? Quem é crente Tem problema Quem não é Tem problema Quem vem na igreja Tem problema Quem não vem Tem problema Quem dá dízimo Tem problema Quem não dá Tem problema Todo mundo Tem problema Aí você diz Pastor Então se eu vou ter problema Que que adianta eu orar? Que que adianta eu vir na igreja? Que que adianta eu dar dízimo? Que que adianta eu cantar? Se eu vou ter problema Igual todo mundo O que que adianta? É que a tua casa Vai ficar em pé Eu tenho problema Mas minha casa está em pé Meu primeiro filho nasceu morto Mas minha casa está em pé Roubaram meu carro Mas minha casa está em pé Porque o meu coração Não está em carro O meu coração está em Deus Meu coração não está em coisa Roubaram a minha casa Levaram tudo que eu tinha dentro E os irmãos falaram Por que? Porque eu tinha tudo velho E Deus quer me dar tudo novo Aí o irmão falou assim O diabo vai devolver Passou tudo que levou Eu não quero O que o diabo levou Fica pra ele Porque o que Deus vai me dar É muito melhor Que o que o diabo levou Roubaram o meu carro Meu irmão já comprei mais de seis Já dei mais de vinte Dei seis carros pra construir igreja Dei dois carros pra pastor Meu irmão Deus tem me abençoado Meu pai morreu dentro do meu carro Tinha 51 anos de idade Tinha 51 anos de idade E eu disse Pai Deus me mostrou que o senhor vai morrer O senhor está pronto Ele disse O senhor quer que eu faça alguma coisa? Eu quero que cante o hino Qual o hino que o senhor quer? O oito E eu cantei pro meu pai Cristo Jesus é fiel amigo Ele só Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é Meu seguro guia Ele só Ele só Foi a última vez que eu vi papai Mas eu vou encontrar com ele no céu Meu filho mais velho Teve 23 câncer no corpo 18 no pulmão Quando eu trouxe ele do hospital Ele estava chorando Levei ele pro quarto Ajoelhei Orei com ele Quando ele levantou Enxugando a lágrima Pai Por que? Eu tenho 27 anos Pai Eu estou casado há 3 meses Pai Eu tenho 7 meses de pastor Por que? Falei Porque até hoje Você conhecia os milagres do teu pai Agora você vai conhecer os teus milagres Falei Porque pastor não se faz em seminário Meu filho Pastor se faz em fornalha Porque é espremendo cana Que se faz garapa É espremendo vinho É uva Que se faz vinho É espremendo azeitona Que se faz azeite É espremendo mirra Que se faz perfume É espremendo um menino Que se faz um homem E é espremendo um homem Que se faz um pastor E é espremendo um casal Que se faz um casamento E ele disse A melhor coisa que aconteceu na minha vida Pai Foi o câncer Que agora ele prega Nesse Brasil inteiro E tudo por causa do câncer Deus mudou a vida dele Tive 3 infartos com 38 anos Mas Deus me curou querido Eu corro 10 quilômetros todo dia Hoje de manhã eu corri Hora e meia Eu nado 1 hora e meia Não tem tempo ruim Roubaram E a minha mulher Teve um AVC Ficou 18 dias na UTI Toda torta Aí ligaram pra mim Janice tem um AVC Corre pra cá Porque ela estava em vitória Na casa da mãe dela Eu fui pra lá Peguei o avião Quando eu entrei Ela me olhou Toda torta Uma lágrima correu Eu disse Fica boa logo Porque já tem 20 irmãs da igreja Querendo casar comigo Ela riu Falou um monte de coisa Que eu não entendi Eu só entendi ela falar uma coisa Amor Mas quando ela falou amor Eu compreendi tudo Sabe o que ela falou? Se eu ficar feia Se ainda vai me amar Se eu não puder andar Se ainda vai me amar Se eu ficar torta Se ainda vai me amar Se eu não puder falar Se ainda vai me amar E eu lá na UTI Segurei a mãozinha dela Falei Eu te recebo Na doença Ou na saúde Pra te amar E querer Até que a morte nos separe Porque querido A luta vem Mas passa Até o céu e a terra vão passar Mas a palavra de Deus Permanece pra sempre E aquele que constrói a casa Sobre a rocha Não tem doença Não tem câncer Não tem problema Nada vai destruir essa família Porque ela foi bem construída Amém? Agora Quem aqui construiu sua casa Sobre a rocha? Levante a mão Muito bem Quem é a rocha Que você construiu sua casa? Diga pra mim Quem é? Fala bem forte Quem é? Fala pro seu vizinho Quem é? Jesus Então Sua casa Vai cair Pastor Só tá falando bobagem? Tô não Quantas pessoas você conhece Que tem Jesus E que a família tá destruída? Quantas pessoas você conhece Quantas pessoas você conhece Que tem Jesus E os filhos são viciados em droga? Quantas pessoas você conhece Que criou os filhos na igreja? E a vida é um inferno E a vida é um inferno Sabe por quê? A rocha querido Não é só Jesus A rocha é trigúmia Aquele que vem a mim Aquele que ouve a minha palavra E aquele que pratica Não basta ter Jesus Tem que praticar o que Jesus manda Porque se você não fizer o que Jesus manda Tua vida cai do mesmo jeito A Bíblia diz Perdoai-vos uns aos outros Se não perdoar A casa Cai Não guarde a amargura Porque ela vai enraizar Se guardar a amargura A vida espiritual Cai A Bíblia diz Não deva nada a ninguém Se dever A falta do dinheiro O problema do dinheiro Vai destruir tua vida sexual Vai destruir teus sonhos E vai empacar o teu futuro A Bíblia diz Não se afaste da igreja Como é costume de algum Se não vier na casa de Deus Tua casa cai A Bíblia diz Ensina a criança no caminho Que deve andar Se você não pegar esse teu filhinho aí Orar com ele todo dia Ensinar a Bíblia a ele todo dia Trazer na escola dominical Criar ele na igreja Se você não fizer A casa cai Porque ele vai se afastar E você vai viver preocupada E você vai viver preocupada Orando pelo teu filho Pedindo um milagre Quando você podia estar adorando a Deus Por ele estar aqui na igreja A Bíblia diz Trazer em todos os dízimos Para que haja mantimento Na minha casa Se não trazer A vida financeira Cai A Bíblia diz A Bíblia diz Ninguém apareça Na minha casa De mão vazia Se você não aprendeu A ofertar Você nunca vai prosperar A casa cai A Bíblia diz Filhos Honra teu pai E tua mãe Para que tudo te vá bem E viva muito tempo Sobre a terra Se você não honrar Pai e mãe A tua casa vai cair O teu casamento Vai ser infeliz E quem você casar Também será Quer casar com um homem bom? Case com um que é bom filho A Bíblia diz Quem não trabalha Não coma Se você namora Quem não trabalha E casa Quem não trabalha Você vai ter problema E a casa vai cair A Bíblia diz Não case com um homem iracundo Sabe o que é um homem iracundo? Ela está namorando o cara O cara briga O cara fala E ele casa com Ela casa com esse cara Ele vai na pizzaria Ela que paga a pizza E ela casa com esse traste A Bíblia diz Não case com a mulher richosa E ele está namorando ela Ela Deixa eu quero ver teu whatsapp Me dá a senha Por que você falou com ela E ele casa A Bíblia diz Não provoque teu filho a ira Para que ele não desanime E tem crente Que quer que o filho Tenha uma santidade Que ele não tem De uma irmã da minha igreja Só tem que conversar com a minha filha Por que? Ela quer saber de whatsapp De internet De música do mundo Ela só quer saber De namorar Fica escutando Britney Spears Fica escutando Matona Só fala com ela Fala Não vou falar nada Por que que o senhor Não vai falar A senhora quando era adolescente Eu era o diretor de jovens A senhora escutava Menudo, dominó e pito A senhora era uma namoradeira De primeira Se Deus mudou A senhora vai mudar A sua filha também Para de pegar No pé da garota Senão ela vai se afastar Da igreja Você acha que a tua filha é ruim? Vira pra essa irmã do lado Fala assim Conta pra tua filha Como era o teu namoro Conta Conta Olha esse cabeça branca Que já namorou muito Agora quer Que o garoto Tenha uma santidade Que ele não tenha Escuta só Teu filho Que te dá mais trabalho É o filho Que Deus mais vai usar Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na fraqueza Onde abundou o pecado Superabundou a graça E olha Como você creu em Jesus Você e a sua casa Vão servir o Senhor A Bíblia diz Marido Ame Sua Mulher Se não amar A casa Cai ou não cai Irmã Cai ou não cai Hã? Sabe por que a mulher Mulher nasceu Nasceu pra ser amada Beijada Paparicada Honrada Presenteada Alisada Mulher não nasceu Pra escutar grito Nem palavrão Nem bronca Nem pra esquentar Barriga no fogão E esfriar no tanque Mulher nasceu Pra ser Amada Ah pastor Mas eu amo Minha mulher Tá faltando roupa Tá faltando casa Tá faltando comida Isso não é amar Casa, roupa e comida Ela tinha na casa do pai dela Ela não casou pra ter isso Ela casou Porque você era educado Você lembra Como você era educado Subia um gazinho Por aqui Você fazia Desculpa E agora O gazinho Sobe Você é Uau Disse um gazinho Por aqui Você falava Dá licença E agora O gazinho Desce Você tapa A cara dela Com a coberta Pá Cheira rápido Pra acabar Ela casou Porque você Levava ela Pro shopping Sem reclamar E agora Você vai Você vai comprar Pra que Você tá Entrando na loja Você vai comprar Você sabe Que a gente Não pode comprar Ela casou Porque você Lembrava Das datas Você dava Bombom Sonho De amor Você dava Muito beijo E agora Você só dá Beijo Quando Um irmão Falou A irmã Falou Tá vendo amor Você tem Que me amar Aí ele falou Se eu parar De amar Eu aviso Grosso Um outro Ficou aborrecido Com a mulher Falou Cadê aquela mulher Linda Que eu casei Cadê Aquela mulher Magrinha Que tinha Um corpo Escultural Que parecia Um violão Cadê Ela falou Você engoliu Olha o tamanho Da tua barriga Toma pra deixar De ser festa Mulher tem que ser Amada Jesus mandou Amar E olha E olha Aquele que não ama Diz a Bíblia Não conhece A Deus Mulher É diferente Mulher É assim Amor Você quer um sorvete Aí você fala Não Ela fica braba Porque ela Quer o sorvete E ela quer Que você Entenda Que ela quer E você Tome Sem querer Só porque Ela quer E se você Não tomar Ela não toma E fica Emburrada Você fala assim Amor Você quer jantar Onde? Ela fala Não sei Mas ela Sabe Ela tá querendo Ver onde é que Você vai levar Se você Levar Aquele Rodil de Pitch Aqui De novo Você só Vem aqui Porque é barato E come Muito Se você Levar Ela no Outback Ela fala Aqui Entendeu? A Janice Faz de boba Esse dia Me convidaram Pra jantar Com o governador Prefeito Kleber Lucas Cassiano E Fernando Dabrum Echila Aí eu fui Dirigindo E a Janice Falou assim Lá só vai ter Celebridade Aí eu já Peguei Falei Vai chegar A celebridade Mais importante Aí ela faz De boba Quem? Aí eu falei Você Aí ela faz Mais de boba Ainda Por quê? Porque você É a única Celebridade Com que eu quero Viver o resto Da minha vida Agora tem marido Que a mulher Dá a dica Lá só vai ter Celebridade Quem vai estar lá Tem que entender Se não amar A casa cai Sabe por que Que o meu casamento Tá de pé Há 42 anos? Porque eu estou Apaixonado Pela Janice Há 46 anos Se eu plantasse Uma flor Por cada vez Que eu penso Nela Esse mundo Seria o jardim Mulher A mulher precisa Ser amada Agora A Bíblia também Diz em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Que se o marido Que se o marido Não obedece Eu não posso conversar Pode Mas irmã Quando o marido Tá zangado Só tem um jeito Fica quieta Porque quando um não quer Se estão brigando É porque você quer Você tem que entender Que o homem A zanga do homem E da mulher São diferentes A mulher fica zangada Do mês Homem não Homem é assim O jogo começou Homem pode tá bravo E mano Na hora de deitar Levanta a camisola E faz assim Que ele Porque o homem Fica zangado Aqui Mas não fica zangado Lá Mulher fica zangada Aqui e lá Se o homem Encosta lá Não vem Que não tem Uma irmã Da minha igreja Falou Pastor Silmar Ganhei o marido Irmã Valquíria Pra Jesus O meu não Ganhei o marido Irmã Josefa Pra Jesus O meu não Ganhei o marido Irmã Antônia Pra Jesus O meu não Por que que eu ganho O marido das outras E o meu não Porque o marido das outras Não mora com a senhora Pastor Mas qual a mulher Que fica calada A Janice Janice é demais Olha eu não suporto Ir a mercado Quando eu vou É assim O que que tem que comprar Feijão Arroz Batata Feijão Arroz Batata Pago Vou embora Janice quando vai comprar Ela pega um carrinho Será que eu tenho A receita Desse leite condensado Não tem Vou levar Tem homem Que gosta de junto Que a mulher vai comprando Ele vai atrás Isso não pode Isso não dá Isso não dá Aí chega no caixa Ficam brigando Você compra Tuas coisas Minhas coisas Não compra Se fosse vara de pesca Você comprava Mas comer Minhas coisas Você não compra E o garoto do lado Chocolate 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 É um horror Por amor A Janice Eu de vez em quando Vou com ela Por amor A mim Ela não chama Eu pra ir E ela me chamou E eu fui Fiquei três horas No carrefour Três horas Meu irmão Eu pego o avião Cinco vezes por semana Eu escrevo Pra mais de cinquenta Revistas Eu gravo O programa Eu não tenho Muito tempo Se eu tiver A toa Eu posso ficar Num shopping De nove a meia noite Mas se eu tiver Que pregar Não me chama Para shopping Minha cabeça Não está lá Aí eu fui Com ela Fiquei três horas Chegou no caixa A moça Mal educada Nem me olhou Porque nos Estados Unidos Onde eu fiz Doutorado Você chega E fala assim Bom dia Meu nome é Maria Estou aqui Para servi-lo Em que posso ajudá-lo Aqui não Você chega Ela começa Você que está Com pouco dinheiro Cada E quando Você com a morte Quando ela falou Quanto era Eu fui pegar A carteira Esqueci a carteira Em casa Falei Jari Você tem aí Eu tenho O talão de cheque Ela pegou O talão de cheque Só tinha uma folha Com medo de errar Ela falou Amor Faz você Eu sou homem Eu não erro nunca Peguei minha caneta Errei Você já viu um homem Depois de três horas Errar a última folha Do talão de cheque Aí a moça Diz Esse cheque está errado Falei Eu sei que está errado Minha filha Mas eu escrevi Nas costas E assinei Mas está errado Eu tenho cadastro Aqui Está errado O gerente É meu amigo Está errado O banco Vai pagar Eu sou cliente estrela Está errado Você só quer Que guarda as compras Falei Claro que eu quero Fiquei três horas Aqui dentro Depois eu vou voltar Ficar mais três horas aqui E aí eu saí pisando duro E a Janice atrás Chegou na porta Estava chovendo Eu parei Ela enfiou um braço aqui E com o outro Ela alisava A chuva parou Entendendo o carro E ela na minha perna Chegou Saltei E fui em casa Peguei meus documentos Voltei Entendendo o carro E ela alisando minha perna Chegou lá Eu dei Paguei Peguei um carrinho Ela pegou outro Levei para o carro Coloquei na bala Entendendo o carro E ela alisando minha perna Chegou em casa Coloquei tudo na cozinha Fui lá para a igreja Fiquei uma hora lá Depois eu voltei E falei Janice Eu louvo a Deus Pela tua vida Ela falou Por quê? Se você fala Alguma coisa Porque tem mulher Que nessa hora Ah, se fosse eu Deixa eu contar Lá na igreja Cala a boca Desgraçada Quem três horas Aqui dentro Tua causa Você não traz Documento nenhum E ainda vive Atrazar Você que é mulher Vire para essa mulher Que está do seu lado Fala assim Eu sou igualzinho A Janice Fala assim Eu não reclamo De nada Se não calar A casa Ora fala Para o seu vizinho Assim ó Minha casa Não vai cair Porque eu Vim a Jesus Eu escutei O que Jesus Fala E eu vou fazer O que Jesus Manda Querido Se você Fizer o que Jesus Manda Nada vai dar errado Porque o evangelho Tem um poder Extraordinário Fui criado Numa família Pobre Eu comia Lata de goiabada Eu andava descalço Não tinha papel higiênico Não tinha escova de dente Não tinha água encanada Não tinha chuveiro Mamãe criou Seis filhos Um morreu E ela ainda pegou Mais dois Para criar Dos oito Vivos Que ela criou Sete São pastores Meu bisavô Teve vinte e um Filhos Criou na igreja Todos São pastores Eu tenho Cinco irmãos Pastores Três filhos Pastores Nove Sobrinhos Pastores Vinte e um Primos Pastores Eu e a minha casa Servimos ao senhor E eu não vou entrar no céu sozinho Eu vou entrar no céu Com a minha família Fique de pé Pessoal da música Me dá a mim maior Por favor Ou melhor Só o maior Só o maior Essa música É do pastor Bené Gomes É uma música Muito linda Que fala O meu coração Você conhece Sol maior Eu não vi Que vocês tinham desligado Senão eu já tinha avisado Sol Maravilhoso é Estar em tua presença Maravilhoso é Poder te adorar Maravilhoso é Tocar em tuas vestes Maravilhoso é Maravilhoso é De contemplar De contemplar Quão formoso Quão formoso é Rei do universo Rei do universo Sua glória Sua glória Sua glória Tua presença Maravilhoso é Maravilhoso é Maravilhoso é Poder te adorar Senhor Preste atenção Preste atenção Bendita hora Bendita hora Que Deus colocou Você na minha vida Querido Amar a Deus E amar o outro É a mesma coisa Aquele que não ama O outro Diz a Bíblia Não ama Deus E quando você Ama o outro Você ama Deus Porque quem ama Conhece a Deus E Deus o conhece Então Eu gostaria Que você cantasse Para o seu vizinho Se tiver com a sua esposa Melhor ainda Olha como é Que você vai cantar Presta atenção Só eu vou cantar agora Maravilhoso é Estar em tua presença Olhando Maravilhoso é Poder te abraçar Maravilhoso é Tocar na tua face Maravilhoso é Poder te amar Amor Você viu? Ó Aquela senhora ali Tá sozinha Você pode adotar ela Como se fosse sua mãe agora Se você tá do lado Do outro homem Não tenha medo Você tem que ser homem Bastante Pra cantar Pra outro homem Sem ninguém pensar Que você é boiola Maravilhoso é Diga pro seu vizinho aí Maravilhoso é Estar em tua presença Maravilhoso é Poder te abraçar Maravilhoso é Tocar em tua face Maravilhoso é Poder te amar Amor Maravilhoso é Estar em tua presença Se você tá do lado da sua esposa Você pode até cantar Você pode até cantar diferente Só um pedacinho Maravilhoso é Maravilhoso é Poder te amar Amor Segure a mão Segure a mão dessa pessoa Que tá do seu lado Na autoridade que Jesus me dá Para abençoar famílias Eu abençoar Eu abençoo cada família Que aqui está Eu abençoo teu pão e a tua água O teu dia e a tua noite A tua entrada e a tua saída O teu trabalho e o teu descanso O teu dormir e o teu acordar Que o Senhor seja contigo Com a tua esposa Com o teu marido Com os teus filhos Com os teus futuros filhos Com os teus netos E com os netos dos teus netos Que toda tua geração Seja abençoada Eu abençoo a viúva A solteira A descasada A abandonada Eu abençoo o solitário e a solitária Para que a bênção do Senhor Seja contigo Em tudo o que você fizer E que tudo o que você colocar A mão prospere E que você seja semente De uma nova geração Não haja viciados na tua família Não haja prostituta na tua família Não haja miseráveis na tua família Não haja incrédulos na tua família Que toda tua casa Experimente a boa mão E o amor de Deus E toda tua casa Seja transformada Em nome de Jesus Amém Para terminar Um grande abraço E um beijinho Pode dar Pastora Glória a Deus Aleluia Amém Lembrando amados Da tenda de fotos Que está lá fora Tem um caldo também lá Agora eu quero saber Quem está aqui Que é solteiro Levanta a mão Os solteiros Os solteiros Amém Amanhã Às 16 horas Uma palavra Com o pastor André Gomes E também Os noivos Enamorados Né Uma palavra também Para os noivos Enamorados Com Nas oficinas Noivos E namorados Também Quem vai estar aqui Falando Carol Assim O líder De Noivos Enamorados Carol E Júnior Né O casal Carol E Júnior E logo mais À noite Pastor Reginaldo Amém Glória Estão gostando Do congresso Unindo gerações Amém Novamente Glória Deus Muito obrigado Palavra Maravilhosa Pastor Simar Coelho Que esteve Conosco aqui Alguns anos atrás E realmente Foi uma excelente Escolha Nós temos Escolhido Pastor Pastor Simar Coelho Para nos abençoar Louvado seja Teu nome Senhor Muito obrigado Pai Agora Conduz-nos De volta A nossos Lares Debaixo Da tua Proteção Livra-nos Do mal Senhor E que essa Palavra Tão abençoada Continue Pai A comunicar Conosco Em nossos Corações Porque já Saímos daqui Abençoados Que a Benção do Senhor Continue Conosco Pai Para a Honra E glória Do nome De Jesus Em nome De Jesus Deus abençoe A todos Até amanhã Amém